A Defesa Civil de Minas Gerais divulgou hoje um vídeo educativo para alertar pais e crianças quanto às brincadeiras que não devem nunca ser feitas. Olha só. Brincadeira de criança, como é bom, como é bom, traz amor e esperança, como é bom, como é bom. Para, para, para. Tem uma brincadeira de criança que não está legal. Isso mesmo está acontecendo nas escolas. Não é isso, papai? É isso mesmo, minha filha. Essa brincadeira não é uma brincadeira legal. As pessoas estão derrubando as crianças, machucando as crianças e isso não é legal. Por isso que nós estamos aqui para passar esse recado para vocês. Não jogue as crianças no chão. Não participe dessa brincadeira. Em vez de derrubar as pessoas, abrace as pessoas. Valeu o recado. Daqui a pouco, mãe procura por mineira desaparecida nos Estados Unidos? E ainda, tosse persistente pode ser...